CPF cancelado CPF cancelado CPF cancelado CPF cancelado Com sucesso Massa, olha Viu? Foi o Rodrigo, viu? Foi o Rodrigo O Rodrigo disse, eu vou pegar a marcha um dia Ele disse a mim Seis mortos É um rodízio de pizza, não é? Olha Eu sei que ela chora, né? Olha, como você tem um coração bom Você vai escolher Quatro amigos Para dividir essa pizza Quatro pessoas Quem você convida? Vem a Coringa, vem Ele quer chocolate É isso, vamos lá O delegado O delegado O delegado convidou Isso Mais dois colegas para comer a pizza Mais dois Vudu Vem a Vudu Aí Depois diz que não tem amigo, né? É, tá Só mais um O Zé O Zé que estava aqui Zé, saca Vem com fome Vem Zé Tem alergia Tem alergia Eu sei que é Você tem alergia caramujo africano Vai Dois Três Quatro Tá faltando mais um Convide É do elenco Não pode ser Vem, Tom Vem, Tom Vem, Tom Vem Pera a boca Vamos se morar O tempo está passando Bora O Rodrigo está esperando Não, venha passando o pote, meu amor Cada um vai botando o seu Vai Vai O que? Vai pegar a minha Vai pegar a minha Certo Vai Pega Eu já botei Vá Já botou? Já? Então Vá Zé Ele botou o pão Ele botou o pão Vai Coringa Vá Delegado Coringa Seis traficantes Já está inscrito em nosso canal? Sim? Então não esquece de ativar o sininho, né? Para você receber atualizações de tudo que a gente faz Aqui rola notícia, fofoca, história Mágica, porrada, tibos, colhação, facada Tudo que tu empresta, o que tu empresta também Está aqui no nosso canal